Ao Renéxer Os guardados do meu amor Os meus olhos transbordaram De tristeza até chorei Tenho uma página De um caderno amarrodrado Algumas minhas borradas Mas ainda deu para ler Meu carro está Quebrado Não posso mais carrear Teus bois também se foram Só resta agora A morte me buscar Meu carro está Quebrado Quebrado Juro por Deus Que muito, muito chorei O que ele sentiu escrevendo Eu senti naquele instante Vendo no rancho O meu carro espedaçado Saudade do O boi e maiado Do chibante e do brioso Meu carro está Quebrado Quebrado Não posso mais carrear E os bois também se foram So resta agora A morte me buscar O que o